Olá a todos, hoje eu gostaria de falar sobre uma reportagem que teve na Globo News com este figura aqui, tá aqui a Globo News Play, vou deixar o link abaixo e a reportagem diz assim, cresce o número de grupos que defendem que a terra é plana muito interessante, muito interessante, esse cara aqui, esse cara aqui com o cara de almofadinha ele disse 4 ou 5 vezes durante a reportagem, vocês podem assistir que essas pessoas são uns malucos, mas quando esses malucos começam a falar sobre vacinas aí o negócio começa a ficar bravo, o negócio deles não é nem com a terra plana, o negócio deles é com a vacina bom, vocês sabem que eu falo um pouco sobre vacina aqui e graças a eles vou voltar a falar mais um pouco sobre vacinas beleza? o mal que é, que representa as vacinas mas eu gostaria de explicar para pessoas que nem este cara aqui, as vezes entram no canal e falam assim você é maluco? e eu gostaria de falar sobre o que é um maluco vamos lá antigamente o maluco era por exemplo assim, o cara pensa que é Napoleão Bonaparte ele não é Napoleão Bonaparte, todo mundo sabe disso aí o cara é um maluco, vai para o hospício e vai tomar uns eletrochoques até ele falar não sou o Napoleão Bonaparte antigamente o cara que falasse que é um cavalo e trotasse que nem um cavalo e falasse, quisesse comer só pastagem, era um maluco hoje em dia, hoje em dia é um transexual tem uma, eu vou tentar deixar um link abaixo, de uma competição de homens que pensam que são cavalos o cara põe ferradura, ele põe um rabo lá no ânus dele e tal, no Darwin dele ele imita um cavalo ou qualquer coisa do tipo e eles trotam e etc, vai fazer uma competição antigamente um homem que pensasse que é um cachorro, ele seria um maluco, beleza? hoje em dia não, hoje em dia ele é um transe, ok? o homem que tem homens, eu vou deixar um link abaixo que a mulher, o cara é casado, tem louca que casa com esses caras a mulher joga bolinha e o cara com bolinha de cachorro, etc, vestido de cachorro sai correndo de quatro atrás da bolinha, beleza? hoje em dia esse cara não é maluco, por quê? porque todo dicionário foi invertido o bom é chamado de mal e o mal é chamado de bom exatamente o que a bíblia diz, não faça, o pessoal faz o bom é chamado de mal e o mal é chamado de bom, beleza? o maluco agora é o cara normal e o cara normal é o maluco eles gostam disso, eles gostam disso eu duvido que o almofadinho aqui se vista de cachorro mas ele deve apoiar, eu duvido que o almofadinho aqui vai falar pro filho dele se é um pônei, mas eu aposto que ele apoia não tem problema nenhum se é um pônei, esse cara não é maluco por ser um pônei? não, maluco é o cara que diz o seguinte, vacina é uma coisa ruim vacina é uma coisa ruim, esse cara aqui, eu não sei se ele, eu não posso falar por ele, mas tem muitos jornalistas que apoiam, eu tenho uma matéria, não imprimi, mas é uma matéria vou deixar o link abaixo, de um garoto com menos de 18 anos que quer fazer mudança de sexo e o pai não aceita, o pai, o responsável não aceita e o rapaz conseguiu na justiça o direito de começar a fazer tratamento hormonal e etc sem o pai querer, ou seja, olha só que interessante olha só, vamos fazer uma análise o pai não quer, o responsável legal não quer, mas o juiz dá o direito do rapaz fazer mesmo o pai não querendo hum, interessante e os jornalistas em geral acham que isso é normal isso é normal, o pai é um quadrado agora, olha só, o pai quer, não quer que o menino faça mas o menino, ele tem o direito de querer fazer, não é isso? beleza a minha mãe me levava para tomar vacina, não é verdade? que nem a mãe de todo mundo sabe o que eu falava quando ia tomar vacina? eu não quero, eu gritava, eu gritava, eu gritava e até hoje tem crianças que gritam pergunta, a voz dessas crianças que gritam assim eu não quero tomar vacina ela é ouvida? não o pai é obrigado a levar a criança para tomar vacina porque o chefe, lá na empresa, pede para ele, segundo normas do governo a carteira de vacinação dos filhos então a pergunta para os jornalistas é o seguinte olha só que interessante além da maluquice olha só que interessante a criança pode decidir se ela vai querer mudar de sexo ou não beleza ela pode decidir se ela vai querer tomar vacina ou não? hein? segunda pergunta a criança pode decidir se ela quer ir na escola ou não? ela pode decidir, tipo assim pai, eu não quero ir mais na escola acho que os professores estão nos comunistas lá eles estão cada dia me deixando mais imbecil e eu resolvi que eu não quero ir mais para a escola a criança pode optar por não ir para a escola? perguntas, só umas perguntas tá? esse é o tipo de gente que está fazendo tudo ao contrário do que a sociedade precisa mas eu não estou fazendo esse vídeo por causa disso eu estou fazendo esse vídeo porque esse cara aqui falou umas 5 vezes insistiu muito de que as pessoas que acreditam que é terra plana são simplesmente malucos não é verdade? e aí um dia depois saiu aqui uma uma reportagem da Exame que me parecia uma resposta muito perfeita diz assim empreender abrir sua empresa é loucura então enlouqueça seja louco seja louco porque mudou louco não é o louco de antigamente louco é ser normal louco é ser normal e vou falar um pouquinho mais eu fiz um vídeo aqui vou deixar na descrição abaixo que eu conto uma história de um senhor que viu num hospital uma menininha recém-nascida que estava morrendo o médico deixou essa menininha para morrer por favor assistam o vídeo está na metade do vídeo vou deixar o link abaixo é um vídeo sobre o Nando Moura e o canal do Otário eu contei essa história na metade do vídeo e esse senhor pegou essa menininha saiu correndo do hospital o médico chamou a polícia e disse saiu correndo levou para São Paulo no final das contas a menininha está viva até hoje não é verdade? e ele me contou essa história ele adotou a menina e ele me contou essa história e eu falei eu virei para ele na época e perguntei assim o senhor é louco? e ele falou assim eu não sou louco eu sou completamente insano beleza aí um tempo depois eu fui viajar com ele para a fazenda dele a gente estava no carro e puxa ele estava na BMW dele andando 200 por hora eu falei meu se tiver que ter um infarto esse carro explode em qualquer lugar não vai sobrar nem um pedaço do meu dedinho eu falei você é louco ele gritou comigo eu sou louco eu sou completamente insano ele tinha os problemas dele mas assim ele era uma pessoa ele é uma pessoa de coragem vou contar mais dois casos desse mesmo senhor eu morava num prédio nesse prédio senhor e na frente tinha uma banquinha de jogo do bicho ok na frente do prédio e aquilo desvalorizava o prédio e aí ninguém tinha coragem de mexer com o bicheiro ok o cara é mauzão e esse velhinho pediu para a prefeitura ir lá tirar o bicheiro porque é ilegal a prefeitura chegou lá o fiscal provavelmente recebeu um agrado e fez corpo mole e não tirou nada beleza passou mais de um ano ninguém tirou nada esse velhinho esse senhor foi conversar com o bicheiro e falou para o bicheiro o seguinte olha isso aqui você tem aqui é ilegal você vai ter que tirar essa pimba daí entendeu isso aqui é uma coisa de bandido cara isso aqui é um prédio de família você vai ter que tirar isso aí daí o bicheiro virou para ele e falou assim meu senhor o senhor vai na padaria e um dia sim o senhor pode tomar um tiro nas costas um tiro pela nuca vai saber não é verdade uma bala perdida por aí o senhor tem certeza que tem que mexer com coisas que não entende esse senhor abaixou a voz e saiu meu Deus do céu tá bom de noite eu estou no apartamento no terceiro andar e eu ouço aquele serra-serra meu o velhinho esse senhor pediu para dois caras grandão serrar os pezinhos da banquinha de ferro do bicheiro e derruba essa pimba no chão e pá derrubaram derrubaram aquele negócio no dia seguinte chega o bicheiro bravo lá no prédio todo mundo assim falou meu esse cara vai morrer agora né e o bicheiro louco assim gritando pelo portão cadê aquele louco não sei o que aquele louco olha só aquele louco aí o senhorzinho desce lá cearense cearense ele desce lá e chama o bicheiro e fala assim pra todo mundo ouvir o senhor não sabe o senhor pode estar nessa sua banquinha aqui e de repente São Paulo é um lugar perigoso o senhor pode tomar um tiro na cabeça na nuca quem sabe pelas costas será que você entende quais são as forças ocultas nessa frase e o bicheiro nervoso foi embora e nunca mais voltou eu conversei com o velhinho e ele me falou eu perguntei pra ele o senhor é louco e ele falou eu sou completamente insano completamente insano eu vou contar mais uma porque eu não vou aguentar eu tava conversando uma vez com 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 a mulher desse mesmo senhor e ele tinha só a BMW blindada ok ele tava andando um dia com a mulher dele com os filhos dele na marginal quando no carro da frente tava trânsito deu uma paradinha a moça tava com o vidro aberto e chegou um cara enfiou o revólver na cabeça da mulher e deu um desentendimento entre a mulher e o cara a mulher deu a bolsa mas o cara começou a brigar do lado de fora e o velhinho que tava no carro de trás blindado olha como o rico é mal pra caramba ele tava no carro de trás blindado vendo tudo aquilo acontecendo ele ficou tão desesperado que ele saiu do carro um senhor de 70 anos de idade saiu do carro pulou em cima do bandido espancou o bandido até sair a arma da mão espancou o bandido segurou o cara no chão e começou a gritar pra mulher que tava no carro pega a arma dele pega a arma dele a mulher que foi ajudada saiu correndo com o carro não ajudou esse senhor a mulher desse senhor desesperada dentro do carro ligou pra polícia a polícia conseguiu pegar o bandido e quem pegou o bandido foi o velhinho o velhinho e a mulher que foi ajudada que não era uma ricaça tava num carro simples fugiu e o cara que tava no carro blindado foi lá ajudar eu ouvi a história da mulher dele olhei pra ele e falei assim o senhor é louco e ele falou pra mim a frase padrão eu não sou louco eu sou completamente insano ok então pro nosso amiguinho aqui da Globo News o almofadinha a mensagem é os terraplanistas não são loucos são completamente insanos nesse mundo aonde ser normal é fazer de conta que é um cachorro nesse mundo onde ser normal é fazer de conta que é um pônei neste mundo onde saiu uma reportagem na Veja uns dois anos atrás aonde tinha pessoas homens de 30 anos que diziam que aprendiam mais no desenho do My Little Pony do que com a vida real uau é um mundo aonde as pessoas normais são os loucos de antigamente e quem tem a ousadia de ser maluco hoje de ser normal normal é ser maluco é a ousadia de ser normal no modelo antigo e a ousadia de ser insano nos dias de hoje porque precisa ser insano insano pra aceitar tudo que é normal e hoje em dia precisa ser normal pra aceitar tudo que era considerado birutice ok? bom ao nosso amigo infelizmente vocês estão perdendo crédito e os insanos de plantão estão ganhando crédito ok? insanos no mundo novo ok? por hoje é isso muito obrigado